A noite vem Chegando E você é tão só Coração apertado Nem percebeu Como é lindo o pôr do sol E começa a chorar Teu choro pode durar Uma noite Mas a alegria virá Ao amanhecer E um novo dia vai nascer O céu se encheu De estrelas O sol já se foi Coração Apertado Só quer ouvir Uma voz Dizendo assim Filho meu Eu confio em mim Teu choro Pode durar Uma noite Mas a alegria virá Ao amanhecer E um novo dia vai E um novo dia vai nascer E um novo dia vai nascer Uma noite Mais a alegria virá Ao amanhecer E um novo dia vai nascer 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 Obrigado.